Fala, galera! Quer ganhar prêmios em sorteios como Pix, computador e muito mais? É só entrar no link do comentário fixado, se cadastrar e participar. Ainda sobre o Renato, agora, ele tem essa coisa de ele... O Renato também é um cara que se defende, né? E agora ele até citou... Polêmico, né? Polêmico. Polêmico. Ele até citou o Cidade Dias nessa última coletiva. Eu e o Notec, a gente tava lá, a gente tá indo, inclusive, agora. A gente nem acreditou, né? A gente ficou... Sério que ele citou? Porque ele normalmente não cita. O que que tu acha sobre isso? Tem que citar... Ele vai citar mais. É. Ele falou que vai dar mais nomes. Olha, eu nunca conversei com o Renato, mas eu conheço um pouquinho a personalidade dele. Ele não tá nem aí, né? Ele parece um pouco a tua. É um pouco parecido com a tua, né? A personalidade sim. Ele é um cara... Sanguíneo, explosivo. É, e outra coisa, ele tem as convicções dele que são fortes. Ah, agora o comportamento dele... Não brinque com ele. Ele é bandidão. Ele é do ramo, ele é do ramo. E ele conhece, viu? Ele conhece detalhes do futebol, ele conhece. Ele conhece vestiário. Ele é malandro velho. Ele conhece a imprensa. Ele conhece os manejos. Ele é bem assessorado também. Tem gente que é do lado dele, da imprensa. Ele tem o esquema dele também, não vai atrás. Ele é muito articulado. Muitíssimo bem articulado. Não, com certeza. Ele não faz nada no impulso, né? Não, não, não. Tudo é muito pensado. Ele é muito inteligente. Muito inteligente. É verdade. Ele destoa uma pergunta com a maior facilidade do mundo. É verdade. Ele sabe dar uma entrevista com o Poucos. Tem cara que foi fazer curso, né? Ele não precisa ser. O curso dele é... Ele desdobra mesmo. Na boa e na ruim. E ele fala que ele é tímido, né? Ele vem com o Nana Nenê. Tu já viu que ele fala que ele é tímido, né? Ele tem vergonha de dar entrevista. Eu nunca falei com ele, cara. Eu não conheço o ramo. Isso é muito louco. É muito louco, né? Porque a tua história com o Grêmio é totalmente... Como é que... Isso é muito louco. Eu não consigo enxergar. Então vamos lá. Vamos aos números, tá? Eu estive no Grêmio de 91 a 2002. 91, 2002. Teve um período que o Renato foi contratado pra jogar. E jogou lá do Jardel até. Foi um... Não? Não foi contratado. Acho que foi amistoso. Não foi uma coisa assim? É, amistoso. Uma coisa assim. Não teve isso? Não foi contratado. Não teve. Não teve isso. O Renato nunca... Enquanto dirigente... Eu não conheço o Renato. Eu nunca falei com ele. Nunca apertei a mão dele. Que doiteira é isso, cara? Meu maior ídolo, cara. O cara que deu a maior alegria da minha vida como torcedor foi ele. Aquele jogo Grêmio em Hamburgo que jamais eu vou me esquecer. 11 de dezembro de 1983. Jamais vou esquecer. Meu maior ídolo. Nunca falei com ele. Isso é muito louco. Que loucura. Pode olhar. De 92 a 2002, o Renato nunca esteve no Grêmio. Aí eu voltei pro Grêmio em 2021. O Renato já tinha saído do Grêmio. Por meses ali. E eu saí do Grêmio. Aí tu não estudava com o Renato? Como eu não conheço o Renato? Eu tenho uma bronca com o Renato. Mas trabalharia junto com o Renato. Mas por que que não? É uma pergunta que todo mundo faz, né? Por que não? Ou deles e o Renato não trabalham junto porque um não gosta do outro. Mas o Renato... O Renato nem sabe quem eu sou, cara. Ah, capaz de... Ah, capaz de... Sendo modesto dele, né? Não, modesto eu não faço nada da minha vida. Não, não, não. Não é modesto, é verdade. O Renato tem um mundo diferente. Um estilo diferente. Ele é muito ligeiro. E é muito inteligente. Essas virtudes ele tem. Eu não lembro... Respondeu, né? Se tu acha que o Renato fica no que vem. Acho que fica. Sim, te respondi. Respondeu. Então se eu ficaria comigo... Pra mim te dar essa posição, eu teria que ter muito mais... Ah, isso aí. Exatamente. Eu teria que ter muito mais... Memória é... Não, tem malandro. Se não pega ratão. Não pega ratão. Dá pra confirmar. Malandro, malandro. Pega ratão. Acho que tá começando agora. Primeira entrevista do deles, coitado. Fazer a prova real. A prova real. Eu tô nervoso. Imagina, nem dormir assim. Pra dois, o cara esterto pra caramba, malandro. Nem dormir assim. Não conseguia trabalhar, a gente tomava remédio. A sorte que no remédio eu não tomei ainda. Ah, é isso lá. Ah, tem história do remédio também. Tinha que contar, aproveitar. Porque muitas pessoas acharam que era uma outra coisa, né? Lá da entrevista pro Gabardo. Que eu tava bêbado. É. Tinha tomado todas. Mas eu tomar todas de que jeito? Se eu tô vindo de carro, de carona e tô dormindo e vou tomando todas como? Vou tá com as latinhas dentro da gente. Primeiro, vocês tão me subestimando, né? Nada contra, mas não é minha praia, tá? Segundo, eu tomo uma medicação que eu preciso de um tempo pra voltar. Como eu tinha me comprometido na entrevista, eu acordei e fui falar. Ah, e a minha voz, ela... Tão veio. Não, ela veio, mas veio de uma forma sonolenta. Por quê? Porque meu estado, quando eu tomo essa medicação, que eu tomo todos os dias, por uma tragédia familiar que não vem o caso lembrar, tá certo? Eu tomo todos os dias essa medicação. E tem muitas pessoas que entenderam, tem outras que não. E tem outras que fizeram questão de dizer horrores daquilo que fazia bom, era bom pra eles. Ia vender bastante comercial, ia dar bastante clique, ia dar... Estão ganhando dinheiro, mas eu deito a minha cabeça no travesseiro e durmo. Eu não sei se eles dormem. É verdade. Mas que bom... Tomara que eles não precisem nunca tomar esse remédio, pelo motivo que eu tomei. Eu peço a Deus que proteja-os de passar pelo que eu passei. Tu quer falar no... Não. Não, tá. Não, eu não quero falar. Pessoal. Pessoal. Isso é esse assunto ou não? É melhor não. Se você der, é melhor não falar. Boa tarde. O forte creche da torcida, do Grêmio, da torcida, do Grêmio.